Rosana, como vai? Que bom recebê-la aqui hoje. Obrigada. Terça-feira, quem tava assistindo Mulheres, a Rosana esteve aqui comigo e ela deu umas dicas de quantos trabalhos legais que a gente pode fazer com essa tinta spray color gin, que é o Tá Fácil. Eu fiquei encantada, ó, tem jardineiras, vazinhos, agora é época de Natal pra você decorar a sua casa. A gente coloca a árvore de Natal aonde? Naquele vaso, então tem que dar uma... não vai deixar aquele vaso preto, feio, né? Ou às vezes as pessoas acabam forrando com algum papel de presente, ou às vezes colocam numa mesinha com uma toalha bonita, né? Então, e aí o vaso... Mas você tem a possibilidade de pintar o vaso, né? De pintar, é isso aí. Porque sempre foi assim, um vaso plástico, dá pra pintar ou não dá pra pintar? Aí a pessoa vai e pinta com latex, dali a pouco vai e descasca tudo, porque o latex realmente não vai aderir num vaso plástico. Exatamente. Então a gente tem a tinta apropriada pra isso. Olha, eu até passei a dica da internet, né? Pras meninas pegarem os materiais, mas é muito fácil, que é o nosso passo a passo color gin e a gente vai começar a aula a partir de agora. Vamos lá? Bora, Rosana? Então vamos lá. Então assim, a primeira coisa, eu vou tentar falar de duas técnicas, a pátina e o marmorizado. A pátina vai me dar a oportunidade de mostrar pra vocês também uma pintura lisa, tá? Porque muita gente vai falar assim, ah, eu não quero fazer nenhum trabalho especial. Eu só quero pintar o meu vaso. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante num vaso, numa superfície de plástico, é a limpeza. Você tem que desengordurar, tirar toda a poeira dessa superfície. Como? Muito fácil. Você vai lavar com detergente neutro ou com produto multiuso. Perfeito. Lavou, enxagou, secou um paninho com álcool. Fez isso? Pronto. Aí a gente vai começar o nosso trabalho. Cláudia, eu vou fazer num vaso pequenininho, essa primeira parte, né? Outra coisa, homogenizar a tinta. Todo o pigmento tá concentrado aqui embaixo. Então se você escutar, tem uma esfera aqui dentro, tá? Essa esfera ajuda você a mexer com esse pigmento e ele tem que subir. Às vezes que as pessoas fazem isso... Isso é errado. É errado. Ah, tá. Isso é uma tendência. Todo mundo tem... É verdade. Então é movimento circular. Movimento é circular. Aqui eu já homogeneizei. O certo é você tá homogeneizando durante um minuto, dois minutos. E você vai trocando a mão e você vai fazendo exercício também. É pouco que faz, né? Tá. Primeiro jato de tinta. Nunca direto aqui. É. Tá? Sempre aqui. Eu vou tá espirrando aqui na nossa mesa. Uma outra superfície. Aí, Cláudia, aqui, ó. Primeira de mão, gente, muito importante. Ela é uma poeirinha de tinta. Por que que ela é uma poeirinha de tinta? Quando você faz isso, ela vai aderir no seu plástico. É a primeira camada. Você vê? Fica bem feio. Mas essa primeira camada tem que ser assim. É só uma pulverização da tinta. Outra coisa. Evita que as próximas camadas escorram. Que é o grande medo das pessoas. Entendi. Ah, eu vou pintar com isso pra ele vai escorrer. Não vai escorrer. Você vai fazendo isso. Aqui a minha superfície é muito pequenininha. Então, eu vou partir pra outro vaso que eu já trouxe pintado. O ideal são quantas de mãos? Três de mãos. Três. Três. Esperando uma secagem entre uma e outra. De um minuto a dois minutos. De um a dois. Isso. A gente espera um, dois minutinhos. E passa pra próxima. Segunda, terceira. Agora, o que é legal, você pintou com branco. São quantas cores? 21 cores. 21 cores. Você tem cores acetinadas, você tem cores metalizadas. E aí você tem cores brilhantes também. E não só no plástico, né, Rosana? Não. Que a gente pode aplicar. Essa tinta spray da Paula Urgin, gente, que é o Tá Fácil. Pode aplicar na cerâmica, é isso? Você vai... PVC? Em PVC, em acrílicos, em cerâmicas não vitrificadas, em vidros. Olha que legal. Que eu trouxe por aqui. Mão na roda. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma pátina primeiro, tá? Aí, o que eu vou usar pra fazer a pátina? Uma esponjinha dupla face, eu vou estar usando esse lado da esponja, certo? Aqui, isso aqui é interessante também. Eu passei o plástico aqui. Quando eu for fazer a pátina, eu vou mudar o meu produto. Por quê? Você passou quantas demãos aqui? Eu passei três demãos, tá? Três. Olha a cobertura, gente. Perfeito, não? Perfeito. Aqui, quando eu for fazer a pátina, eu vou mudar o meu produto. Eu vou usar a Colorgin Eco. Por quê? Colorgin Eco, tá? Isso. Ele é um spray à base d'água. Eu vou usar por quê? Quando eu uso plásticos, sobre plásticos, e vou fazer uma pressão, o que que acontece? Eu tô mexendo com a tinta de baixo. Já um produto à base d'água, sobre um produto à base solvente, isso não vai acontecer, tá? Perfeito. Então, aqui, eu já homogeneizei, Cláudia, e aí, vamos lá, tá? É legal que as pessoas em casa que nem têm habilidade, fazem super na boa, né, Modiana? Isso é super fácil, gente. É muito legal. E outra, olha aqui, nem preciso. Outra coisa, aqui, eu já vou concentrar produto. Por que que eu vou concentrar produto? Porque eu preciso trabalhar o meu produto. Eu preciso levar ele, arrastar ele, tá vendo? Se for pouca tinta... Olha que lindo! Se for pouca tinta, você não vai conseguir alastrar essa tinta, tá? Olha que bando, gente. E aí, você vai. Se você achar que a esponjinha tá, ó, tá vendo? Muito legal. Você vai arrastando. E assim vai. Se eu for usar esse vasinho, a gente fala de árvore de Natal, mas também pra colocar, como eu tô vendo aqui, né, na nossa bancada, a minha florzinha, a vontade, né? Terra, tudo, posso colocar? Ah, sim. Pode deixar fora de casa também? Pode deixar, ele é resistente a sol, chuva, em tempestade. E dá um colorido, né, na casa. Nossa, é outra coisa. É outra coisa. Você sabe que coisa boa, que cobertura boa que tem, não? Aqui, como o nosso tempo é sempre corrido, né, eu vou parar por aqui. Mas aqui você tem um exemplo que eu fiz. Da pátina. Da pátina. Que é esse azul? Esse aqui, ó. Esse aqui. Ah, esse verdinho. Esse é um vaso de cerâmica. Esse de cerâmica não vitrificada, é isso? Não vitrificada. Não vitrificada, tá, gente? Então, você já fez ali. Nossa, fica muito lindo. Quer dizer, aplica três demãos de uma cor, aí você vem com outra cor por cima, mas o Colorgim Eco. Com o Colorgim Eco. Eco, tá? Porque base da água sobre base solvente, você não vai ter problema com a primeira película. Foi essa a aula de hoje? Vamos fazer uma rapidinha aqui, que é o vaso de Natal? É rapidinha. Rapidinha. Olha aqui. Adorei, menina. Que é uma marmorização. Você pega aqui um saquinho plástico. Eu coloquei minhas tinhas tudo em cima de sua tinta. É, eu estou espirrando tinta. Você amassa esse saquinho. Mexe a sua tinta, que é o Colorgim Plásticos. E aí, primeiro jato de tinta. A gente desperdiça aqui. Dispensa, né? Desperdiça não. Que nem você desperdiça não. Coloca bastante tinta. Ah, Rosana, você falou que não era para colocar bastante. Lembre-se, quando você vai trabalhar uma pintura especial, você precisa de tinta. Então, é o processo de formar a sua textura e retirada de tinta, entendeu? Aí, eu preciso caprichar. Aí, olha. Está dando para ver? Perfeito. Rosana, a minha última pergunta. Você falou das três demãos, depois eu trabalho a Colorgim Eco. Mas, quando a gente for trabalhar com a Eco, depois que você aplicou as três demãos, eu tenho que dar um espaço de uma hora, mais ou menos, para aplicar a Eco, né? Exatamente. Para a tinta de baixo absorver bem. É, uma hora. Uma hora, mais ou menos. Mas, é cada trabalho, é cada efeito. Esse efeito, é esse efeito aqui, Cláudia. E outra, a última dica, rapidinho. Terminou tudo, quero mais brilho? Plastilac. Ah, está aqui, gente. Que é um verniz impermeabilizante. Ó, tá? Ele ajuda a aumentar o brilho e impermeabilizar a peça. E dá para decorar a casa com efeitos de Natal, os vasinhos, com uma economia e você mesma fazendo. Exatamente. Eu vou passar o site, gente, porque tem tudo no passo a passo para vocês, que é o www.passoapassocolorgin.com.br. Ou você pode ligar também, para mais informações, no 0800-702-3569. 0800-702-3569. Olha, Rosana, muito legal. Você volta a semana que vem com mais dicas. Vai. Bárbaro, viu? Você vai adorar. Muito bacana, parabéns. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Daqui eu olhando...